Olha lá, batendo palma, pessoal, vamos lá, alegria! Ninguém aguenta mais que tanta violência em todo lugar Não tenho medo de sair de casa sem saber se vou mudar Até o ano vai durar, precisamos resolver Tudo que a gente quer é paz, né? Faz, faz, faz pra viver Deixa o sol brilhar no seu coração Diga, diga, sim a paz, violência não